Boas, boas pessoal! André Oliveira, brasileiro na Europa. Bom domingão, final de domingo para todo mundo aí aqui em Portugal, aí no Brasil. Tudo bem com vocês? Maravilha! Vamos bater um papo aí sobre essa novidade, sobre esse assunto que está rolando aqui na Europa. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o presidente da França, o Macron, o Macron, está com uma ideia de lançar um exército europeu. Sabiam disso? Quem é que viu essa notícia? Escreve aqui embaixo. Então, o Macron, olha que coisa maluca, né? Vamos analisar, eu gosto de analisar as notícias. Quando eu leio uma notícia, primeiro eu tento ver se ela não é fake news. Às vezes não é fácil você descobrir. E depois eu tento entender ela de forma global, né? O que que está acontecendo? Sabe que eu tenho um tio que é médico e há uns 15 anos atrás me disse, André, quando começar a aparecer propaganda de remédio para gripe, se prepara que vai vir gripe. Então, tem a ver com isso. Quando começa a aparecer muito assunto relacionado com armas, com exército, a gente tem que pensar. Então, vamos lá, vamos refletir. O Macron, que é um cara super tranquilo, né? Peace and love, vamos unir a Europa, ajudar, etc. Propôs um exército europeu forte, um exército que pudesse, que vá proteger a Europa toda de ataques. E aí ele se referiu, claro, a Rússia, se referiu também aos Estados Unidos, e bem no dia que o Trump chegou aqui na Europa, para o centenário, não sei se você sabe, hoje foi o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, o Trump, assim que desceu do avião, já mandou a língua dele e falou, ué, você sabe que a Europa tem que pagar primeiro o dinheiro que gastou, que os Estados Unidos gastou com a NATO, né? Então, já mandou logo a dele. E, como quem diz, não tem que se defender dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um parceiro da Europa. Mas, por um lado, eu também entendo o Macron querer criar um exército europeu. Até faz algum sentido nós aqui não sermos dependentes dos Estados Unidos para, em uma eventual guerra, sermos dependentes sempre dos Estados Unidos para resolver os problemas. Bom, agora, mas eu acho que aqui há um outro contexto que temos que pensar. Muito estranhamente, e não quero assustar ninguém, isso é só meus minholinhos aqui pensando, muito estranhamente o Japão recentemente pediu um orçamento maior para comprar aviões, armas e etc. Uma coisa que já não fazia não sei há quantos anos, há 30 anos que o Japão não pediu um aumento para compras de armas. Então, o Japão sinalizando um aumento no seu exército e nas suas armas. Por outro lado, a gente sabe que a Rússia continua produzindo e comprando e fazendo tudo o que é possível para ter mais armamento. Por outro lado, o Trump vai sair do acordo antinuclear mundial, ou seja, em princípio os Estados Unidos vai começar a produzir mais armas nucleares. E agora, para fechar, sem contar a Turquia, nem vou falar da Turquia e toda aquela confusão que existe ali, o Israel, o Palestina, isso à parte, vou falar desses quatro só. E aí fecha com chave de ouro o Macron levantando uma bandeira para termos um exército europeu. E aí eu pergunto, por que está acontecendo isso tudo? Ou seja, de uma hora para a outra, vamos analisar. Nos últimos 20 anos, pelo menos, o mundo esteve mais ou menos seguro. Houve uma situação ou outra, teve a guerra Israel, Israel não, o Iraque. Recentemente tivemos outras situações com Israel e tal. O Kim Jong-un, o maluquinho lá, mandou um monte de míssil. Mas fora isso, não houve assim grandes coisas. Até a União Europeia ganhou um prêmio, o Nobel da Paz, porque realmente a união de todos os países da Europa fez com que as coisas se acalmassem, a Alemanha se acalmasse. E aí, de uma hora para a outra, você começa a ver todo mundo comprando arma, todo mundo se armando até os dentes, e até o senhor Calminho, que é o Macron, vem falar de um exército. Aliás, já tem apoio de vários países europeus, e eu até acho que isso vai ser difícil de ser colocado em prática, porque quando você fala da mecânica União Europeia, é uma mecânica muito difícil, é um acordo muito difícil, porque são 27 países que têm que fazer todo um orçamento para chegar a coisa a ser efetivamente feita, ou comprada, ou executada. Mas eu acredito que se não houver o tal exército europeu, que eu acredito que seja bom, eu acho que é importante, eu acho que pelo menos o Macron vai se aliar com alguns países, já sinalizou isso claramente, e vai criar uma espécie de aliados da França, não sei como é que isso vai ser. Enfim, é só uma reflexão, é só para contar para vocês aqui um pouquinho da Europa, do que está se passando, qual é a sua opinião, eu gosto sempre de saber a opinião de vocês, quem está mais por dentro do assunto, até mesmo se no canal aqui tem militares me ouvindo, seria bem bacana colocar a sua visão, e é isso aí pessoal, bom domingo para todos, essa semana é uma semana muito forte, graças a Deus, muito obrigado, tour todos os dias, e por isso então vou ter vídeos no canal, mas talvez um pouquinho mais calmo, e na outra semana retomamos com força o canal, tá bom? Mas semana temos vídeos também, aliás tem dois assuntos bem importantes para falar com vocês, que é certificação energética e os impostos para aquisição de imóveis, que já fiz um levantamento bem extensivo sobre esses dois assuntos, tá bom? Bom domingo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Vou fazer um... e aí e aí